Ao meu lado, Nancy Fornari Baggio, uma das proprietárias da Ótica Designer, tanto em Lucas do Rio Verde, quanto em Sorriso e em Nova Ubiratã. Hoje, aqui na cidade de Sorriso, ela fala um pouquinho pra gente sobre essas novidades. Aliás, falando em novidades, a Ótica Designer sempre está repleta com o que há de melhor, né? É verdade. E agora, para o Dia das Mães, muito mais, né, Elisa? Estamos com uma linda coleção de óculos, com muitas novidades para o Dia das Mães e muita coisa chegando. Basta você ir conferir. E é interessante porque a Ótica Designer tem, além dessas novidades, assim, pra você presentear a sua mãe e dar um brilho a mais a ela nessa data especial, condições de pagamento que são incríveis também. Pois é, nós vamos estar com uma mega promoção para o Dia das Mães. Você tem que ir lá conferir. Nós vamos fazer agora para o Dia das Mães até em 10 vezes. Nossa! Então, quer dizer que eu compro agora e termino de pagar no final do ano. É isso aí. Essa oportunidade só a Ótica Designer tem pra você. Aproveita, passa lá, fica localizada na Galeria Central, como nós sempre falamos, e é um convite especial pra você. Não perde tempo, não. Quem chega primeiro, leva sempre o melhor. E aí E aí E aí E aí